O que o Conselho não quiser? O que o Conselho não quiser? Não, esta semana não. Mas sei quem pode ter. Venha comigo. E isto aqui, o que será? Ah, projetos, pesquisas. O que é isso? Laboratório de pesquisa Cybercop. Ordem oficial de fechamento. Confidencial, altamente secreto, somente pessoal autorizado. Isto não está à venda. Ah, ah! Excavadores do segundo turno, dirijam-se às docas. Mas, eu sou do primeiro turno. Onde será que ela foi? Ei, por que a pressa? Ah, eu estou indo para casa. O meu dia foi uma loucura. Vejo você pela manhã. O que será que ela está aprontando? No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Penrith, defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de... Cadillacs e dinossauros. A volta da tecnologia. Hanna tinha que se encontrar comigo aqui agora. E onde ela está? Um metro. Oh-oh. Isso não é nada bom. Tenho que ir para o rio. O Mack não pode me seguir dentro d'água. Oh! O que aconteceu com a água? Ei, rapaz, calma aí. Eu sei que você só está protegendo sua água. E eu não quero água nenhuma. Quer ser meu amigo? Parece que não. Eu sei que você já está protegendo sua água. Ah! 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 O que é isso? Ferris, precisamos conversar Você? Como chegou até aqui? Segui você, desde o mercado Pra quê? Pra devolver o documento roubado? Roubado não, emprestado Não tão depressa Isso pertence à governadora Sharnhorst É melhor devolver antes que ela descubra que você ouviu Agora eu entendo por que isso não agrada a ela O documento é sobre um laboratório dos antigos Fale mais baixo Nós podemos ser presos por isso Algo deu errado e os antigos tiveram de fechar o laboratório Eu não sabia nada sobre isso E se você não quiser se meter em encrenca, é melhor esquecer tudo Ferris, este documento foi guardado pra servir de aviso às gerações futuras Como nós, só ficarei com ele se alguém tiver encontrado o laboratório Você arrumou um problema Vá falar com a governadora Agora, se me dá licença, estou atrasado para o trabalho Então é por isso que o rio secou Foi represado Não é possível O rio foi represado para eles cavarem Mas por que? Ferris, por que demorou tanto? Assim vai levar semanas até desenterrar o laboratório Mas estamos cavando mais rápido que podemos, governadora Mas o solo é instável Precisamos de alicerces Não quero desculpas Eu quero resultados Diga a seus homens para cavarem mais depressa Sim, governadora Scharnhorst Doutor Fallenden Trouxe as plantas antigas que pediu Idiotas Façam isso lá dentro O laboratório Eles o encontraram E nós encontramos você Com licença Com licença Com licença Estou na área Estou na área Aqui está ele Exatamente como nos documentos Ande logo com isso É o RXB-14 O protótipo de robô escavador da CyberCorp Projetado para suportar tremores de terra e fluidos tóxicos Ah, encontrei A unidade de controle do RXB-14 Agora só preciso descobrir os códigos de inicialização O escavador mecânico só meu Acabaram-se as reclamações sobre segurança, refeições e horários Poderei escavar onde e quando eu quiser Com licença O que? Não vê que estou ocupada Embaixadora Dandy Sinto muito, mas não pode ficar aqui Esta é uma área privativa Por que? Como embaixadora tenho acesso irrestrito às escavações da cidade A não ser que queira manter algo em segredo aqui Claro que não Como parte do nosso acordo eu devo compartilhar qualquer informação Então posso considerar que não encontrou tecnologia antiga ou máquinas Não há máquinas aqui Este era um ponto de encontro dos antigos Deixe de bobagem, Sharnhorst O laboratório foi fechado pelos antigos porque saiu algo errado E não deveria ser reaberto Este papo está ficando muito chato Guarda, acompanhe a embaixadora Dandy até seus aposentos na cidade Para onde a está levando? De volta para a cidade Ordens da governadora Eu a levo para você O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deixe isso para lá Temos de voltar ao laboratório Sharnhorst está brincando com uma perigosa tecnologia antiga É, eu já devia saber Vamos Ei, pare com isso Ah, ah, lembre-se de que é minha prisioneira Ah, ah, ah Ah Ah, finalmente Isso é incrível Está funcionando de verdade Por que não quer parar? Não sei o que está acontecendo Ah 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 Alguém me ajude Socorro Não E aí Não sei o que passé Antes Mas Eu já estava Apenas Então Listo Pois Temos Eu não acredito! Robôs! Então era isso que Sharnhorst procurava? São robôs criados para escavar. Escavar? Mas Sharnhorst possui escavadores. Por que precisaria de robôs? Talvez para substituí-los. Não! As máquinas nunca poderiam nos substituir. Sharnhorst precisa de nós. É um dos robôs. Parece que ele está executando algum programa. Não pode ser. Ele está ativando os outros. Cuidado! Aquele robô tentou nos atacar. O que há com eles? Devem estar com algum defeito. Estão fora de controle. Por isso os antigos ladraram o laboratório. Mantenham os robôs longe das paredes ou o laboratório vai desabar. E como é que eu vou fazer isso? Falando com um de cada vez? Jack! Se destruirmos um robô, talvez os outros sejam desativados. Como assim destruirmos? A belleza suave... Socorro! Aguente firme! O que se irá detê-lo? Eu, eu, eu não estou aguentando mais Você está bem? Não, Shalane Horsk traiu os trabalhadores Ela nos fez desencavar o laboratório para nos substituir por robôs Não vou permitir que ela faça isso Infelizmente, Ferris, não consideramos sua opinião Fala! Deixem que vá Cuidaremos dos escavadores depois É com os robôs que você devia se preocupar Os antigos estavam certos Este laboratório tem de ser mantido lacrado Por quê? Não vejo razão nenhuma para isso Eu vejo mais de 200 O que está acontecendo? Os robôs estão se auto-reativando Destrua o Sharnhorst Não Deve haver outra maneira Podemos tentar desligá-los usando suas unidades de controle Vocês ouviram, andem Cuidado Jack, atrás de você Mais alguma ideia brilhante? Rápido Corra! Isso não vai debê-los por muito tempo Alguém detenha estes robôs antes que eles destruam tudo Como quiser Governadora Sharnhorst Não 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 façam isso Agora O que você está esperando? Corra! Meu laboratório Como teve coragem de destruir meu laboratório? Nós precisávamos nos proteger Você ia nos substituir por robôs E ainda quero fazer isso Cavem! Todos vocês cavem! Podem ter destruído os robôs Mas a tecnologia que os criou ainda existe Isso é o que veremos Tenrek! Onde você vai? Tenrek! Estou falando com você Volte já aqui A represa Detenham-no Vamos, idiotas O que foi isso? Um robô Ainda estão ativos Corram todos Salvem suas vidas Não! Voltem aqui Depressa Esperem por mim Jack? Onde está você? Por que demorou tanto? Como assim? Eu estava esperando por você O que está fazendo? Eu estou cuidando dos robôs Mas do meu jeito Todos vocês abandonem a área A represa vai desabar O som vai começar E oscar Como está a água? Ah, mas que lindo! Não seria se Sharnhorst tivesse conseguido o que queria. Ela quer tecnologia a qualquer preço. Como fez com os escavadores. Ia mudar para sempre seu modo de vida. É, com a água do rio represada. Alta tecnologia na mão de pessoas erradas pode ser perigoso. É a história se repetindo. É, com a água do rio represada. A água do rio represada. Obrigado.